Pera aí, vamos descobrir agora se você é um macho alfa ou beta, lembrando e deixando bem claro que ninguém consegue ser 100% alguma coisa, mas vamos lá ver qual é o que você mais se identifica. O macho beta é uma versão mais evoluída do homem, um homem mais sensível, complexo e muito inseguro. Os betas tem dúvida em relação ao seu próprio valor e ficam se perguntando se serão aceitos pela sociedade e pela sua parceira. Essa é a versão mais contemporânea do homem. Já o macho alfa, segundo a biologia, é aquele que vai garantir a reprodução da espécie. Foi com base nesse conceito que homens com maior projeção e autoestima começaram a ser rotulados como um tipo alfa, os tão chamados pela sociedade de machões. Esse tipo de homem naturalmente tem mais atitude e não fica se esquivando do que deve fazer por conta de sua autoconfiança. E você, se identifica com algum? Escreve aí nos comentários e diz pra gente qual estereotipo você mais se identifica. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.